Olá, boa noite gente! Quero apresentar aqui um simples trabalho que eu fiz hoje, né? Um senhor que pediu para mim fazer uma bolsazinha de botar um caderno ou um livro grosso e também ó, é isso aqui ó, para botar caneta aqui ó, é simplesinho, de sola, aí aqui por detrás ó, para botar no cinto pendurado. Ele trabalha, aí precisa de usar o caderno e as canetas, aí ele pediu para mim fazer essa bolsa, ela tem cerca de 23 cm de tamanho, por 18 cm de largura, aí eu fiz ó, aí aqui ó, dá para botar uns 3 canetas aqui e 3 aqui, ficou legal. Peço a vocês se inscrevam no canal, compartilhem, dê o seu joinha e o que vocês acharam aqui da, dessa simples bolsa, vocês colocam lá no comentário, a gente vai procurando criar coisas mais para a gente poder mostrar para vocês, vocês, tendo criatividade, então que Deus abençoe, que vocês se inscrevam em nosso canal e ajudem nós nessa caminhada.